Então pessoal, hoje eu vou estar passando os pilares, algumas coisas importantes no desenho realista Esse aqui já é um esboço pronto Vou estar mostrando como que eu, esse daqui na verdade eu tirei, eu tirei ele em cima do notebook Eu coloco a imagem no notebook, amplio no tamanho da folha Aí eu faço umas presilhazinhas com o MasterCrap Quem acompanha o meu Instagram já deve ter visto esse vídeo lá Antes de prender lá, é bom tirar um pedacinho E você fica brincando com ele só para tirar a cola dele, sabe? Para você poder prender lá no papel Se você deixar ele com a cola total, a hora que você for tirar, você vai acabar rasgando a tua folha Então é só uma dica para eu poder dar uma prendida nele Para ele não correr lá, para você não perder os traços do teu desenho Dá para tirar de outras formas, né? Outra maneira de tirar um esboço seria a forma de decalque, né? Para isso você tem que criar tipo um carbono Eu não aconselho utilizar o carbono original porque ele vai deixar a folha toda manchada, né? E vai ser muito difícil de apagar já O grafite, você pode fazer essa folha aqui com o grafite 8B, né? Você vai pegar uma folha dessa e vai pintar ela todinha, né? Pinta ela bem escurinha, né? Não tem... bem preenchida, né? Aí você vai colocar lá no teu desenho Vai colocar lá na tua folha, né? E você imprime uma cópia lá Manda imprimir aí numa fotocópia, né? Tamanho A3, né? Ou tamanho A4, conforme tu for copiar, né? E aí você coloca lá E arruma as presilhazinhas, né? Você pode arrumar as presilhazinhas Nas laterais, né? Coloca... claro, você vai esquadrejar as folhas bem certinho ali em cima, né? Ponta com ponta Põe essas presilhazinhas E depois você vem tirando os traços principais Na verdade eu não gosto muito dessa maneira Porque a gente acaba tendo que acarcar o lápis E daí às vezes na hora de... de apagar alguma coisa Ele pode forçar lá atrás Que ele vai dar um... vai dar uma... alguma complicação lá, né? Mas não que não dê de fazer assim É uma alternativa, né? Então, o outro... daí a... a sequência, né? Na sequência seria... a... a criação da... você utilizar a tua referência, né? E aqui pode... pode reparar que já é um desenho impresso em preto e branco, né? E aqui a gente vai ter vários tons, né? O tom... um tom preto, praticamente, né? Aqui um tom cinzentado já no rosto dele, né? A camiseta é branca, praticamente, então... O branco é só a preservação do papel Você não vai fazer nada além de preservar o branco dele, né? Você não vai pintar, né? Então, o que que acontece? Como que eu trabalho, né? Eu costumo dobrar a primeira parte do papel aqui, ó Aí eu deixo na lateralzinha aqui Aí, assim, importante também, gente Pra não... pra tu não ter que colocar a tua mão em cima do papel Que pode acabar a tua mão suando e... e manchando o papel Às vezes a tela vai pegando o grafite no dedo E você... quando vê, você tá com o desenho tudo borrado Então... esse é um erro que eu já cometi E... é o que eu só ensina na internet também E não se repete mais, né? Então a gente usa essa folha Pra tá apoiando a mão e não tá sujando teu desenho Então aqui eu tenho a referência Da faixa que eu quero desenhar Então eu desenho ela de cima e embaixo aqui Pra que... Pra que... Eu não tenha que voltar aqui de novo, sabe? Então eu vou fazê-la por sequência Então, por exemplo Peguei a referência Fiz o desenho Pronto, terminei aqui Vou lá, dobro de novo a folha Dobro de novo a folha Coloco aqui E dou sequência na próxima faixa Entende? Eu dou sequência na próxima faixa Assim consequentemente, né? Vai lá Dobro Coloca ali E... Dá sequência na próxima faixa Então é bom você tirar assim, ó Por exemplo Começou lá em cima Pega a referência desse quadradinho aqui, ó E copia lá na parte que tu vai jogar lá, por exemplo, aqui, né? Lá nas folhas, lá, tá aqui, né? Então você vai pegar lá naquele quadradinho daqui pra cá Pega esse quadradinho aqui como referência E copia ele E copia o mais perfeito que tu achar que deve ficar, né? É isso daí, né? E daí outra dica pra tirar o decalque de cordas Que nem o violão, por exemplo, né? Aí eu utilizo... Aí na internet o pessoal utiliza um boleador, né? Eu não tenho um boleador Mas eu tenho uma caneta vazia, sem tinta E essa aqui eu tô certificado de que ela já não sai tinta nenhuma, então Certifique-se de que a tua caneta não sai mais nada de tinta Pra evitar que borre teu desenho Aí você pode utilizar Como no esboço lá eu já tirei Vai dar pra ver alguns pontinhos aqui visíveis, né? O que que acontece? Nesses pontinhos visíveis Eu vou pegar essa caneta que já tá sem... Sem tinta E eu vou afundar o papel aqui, ó Pode dar uma carcada na folha E você vai utilizar aqueles pontinhos de referência lá Que eu já tirei no esboço, né? E pode acarcar aqui Porque o que que acontece? Ele acarcando aqui A hora que tu for passar o grafite Com certo cuidado Você não vai... Você vai preservar o branco dessa parte aqui E na hora do desenho Ele vai dar a impressão De que realmente são... São aquelas... Aquelas branquinhas, né? A mesma coisa você vai fazer com as cordas, né? Eu já tirei as referências Algumas referências ali, né? Então você procura os pontos de referência E... E puxa as cordinhas ali, né? Então... Não sei se vai aparecer direito aí no desenho, né? Deixa eu aproximar aqui pra vocês darem um olhar Então ali, ó Percebe-se... Percebe-se que ficou... Uns risquinhos da... 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 Profundidade Da minha caneta Que serviu como um boleador, né? Boleador nada mais é do que aquele... Um... Você vai encontrar em lugares de... De... Cosméticos Que fazem unha, né? Geralmente quem pinta a unha tem... Aquilo que eles usam pra fazer bolinha nas unhas Então... Serve também pra esse tipo de... De trabalho aqui, né? E seria isso a princípio, né? Teremos mais coisas aí nos próximos vídeos, né? Ensinando mais ou menos... Como que faz, né? E... E de repente aí a... Vamos estar ensinando alguma coisa sobre sombreamento Alguns cuidados que a gente tem aí com a borracha E... Assim por diante, né? É isso aí, pessoal Um abraço pra todo mundo aí E... E continue acompanhando aí nossos vídeos E... E... Tchau.